Se tem uma coisa que a Microsoft ainda não conseguiu deixar perfeitamente estável no Windows 11, é o explorador de arquivos dele, o navegador de arquivos que nós temos, o famoso Windows Explorer. Ele é excelente, tem muitas funcionalidades, ele tem muito mais coisas do que tem lá no próprio Windows 10, mas tem uma coisa que é interessante nele, ele não é tão rápido, tão fluido quanto é o explorador de arquivos do Windows 10, especialmente quando você tem muitos arquivos dentro da pasta, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira bem interessante que dá para você dar aquela turbinada no seu explorador de arquivos do Windows 11, para ele abrir as suas pastas e os seus arquivos muito mais rápido do que ele já abre hoje, é isso que a gente vai aprender logo depois da vida, então não vai embora, que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer uma enorme questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec, tá bom pessoal? E eu acho que uma formiga mordeu o meu queixo aqui, que está coçando aquela desgrameira aqui, mas tudo bem. Gente, eu estava dando uma bisbilhotada aqui no site, aqui nas Intrawebs da vida, hoje eu descobri que tanto o site, que é o Windows Latest, como o... Como que chama o outro? Deixa eu até dar uma confirmada aqui para vocês aqui, como o Windows Central, eles publicaram uma matéria que descobriram o jeito de dar uma turbinada no explorador de arquivos do Windows 11, ou File Explorer, como algumas pessoas preferem chamá-lo. E é bem simples, diga-se de passagem, você precisa fazer só uma mudança no registro do Windows, que eu vou ensinar para vocês aqui no passo a passo, que ele já melhora isso para você. Mas por que que o explorador de arquivos do Windows 11 é um pouco mais lento do que é o do 10? É o seguinte, cada vez que você entra em alguma pasta que é do Windows 11, usando o explorador de arquivos dele, você vai perceber que ele tenta configurar essa pasta mais ou menos com o tipo de arquivo que tem dele. Então, se você cria uma pasta qualquer e você enche de foto dentro dela, você vai perceber que ele automaticamente calcula essa pasta como se fosse para imagens, e já coloca ali os arquivos como miniatura e ele dá aquela aperfeiçoada para ele ficar mais prático para você olhar fotos naquela pasta. Ele faz a mesma coisa para pastas que tem arquivo de texto, arquivos executáveis, arquivos PDF, arquivos de vídeo, música, ele dá aquela personalizada para ficar mais ou menos na maneira mais prática para você fazer. E ele faz isso automaticamente. Só que isso tem um custo. Como ele tem que, toda vez que você entra naquela pasta, ele tem que dar essa pequena analisada nela, leva alguns milésimos de segundo a mais. Ele não é lento não, tá? Como o povo fala. Ele é bem rápido, diga-se de passagem. Eu realmente não consigo notar a diferença entre o 10 e o 11 nessa parte que a gente abre arquivos. Mas tem pessoas que percebem mesmo. Tem computadores que ficam um pouco mais lentos com isso. E com esse comando você pode resolver isso para você. Então o que é esse comando? Ele vai simplesmente remover essa característica que o Windows 11 tem de tentar personalizar para você toda a sua pasta do jeito que ele acha que fica melhor. Ele deixa ela crua ali, do jeito que ela é. Então se você tiver fotos ali, ou você tiver texto, tiver imagem, vídeo, sei lá. Ele vai deixar todas do mesmo jeito. Aí você personaliza como você quiser. Aí você pode manualmente falar, ó, essa pasta aqui é só para ver vídeo, essa aqui é só para música, essa aqui é só para foto. Você personaliza isso manualmente e não o Windows. Coisa que acontecia lá no Windows 7, por exemplo, ou no Windows XP que você mesmo personalizava as suas pastas. Então é isso que vai ficar diferente. Então tem como sim você desligar isso aqui no Windows. E se você não gostar, você pode desativar também. Então só para você ter uma base mais ou menos do que está acontecendo aqui. Porque só passar o código aqui para você e você explicar para que serve, o que ele faz, fica meio vago o vídeo, não é mesmo? Então vamos lá. Eu estou aqui no site aqui que é do Windows Layers e eu vou até tomar água porque eu fiquei emocionado agora. Espera aí. E eles assim como o site Windows Central, que também pegou de outro lugar, né? E eu estou pegando deles aqui, né? Olha a malícia, mas vamos ver como que fica isso daqui, ó. Esse comando que eles colocaram, ele fica aqui, ó. Ele fica no registro aqui do Windows. E aí você fala, ah, Sérgio, mas aí eu não vou mexer nesse negócio não, cara. Isso aí é meio zoado. Se eu fizer alguma caquinha aí, eu estrago o Windows. Sim, se você apagar alguma coisa que não é preciso para você apagar aqui, você lasca o seu Windows, tá? Então faça isso literalmente do jeito que eu explicar aqui. Não vai pular as coisas e nem travar para você fazer as coisas que eu travei para falar pular agora. Porque senão vai dar ruim para você. Então segue certinho aqui, que não tem problema nenhum, tá? Como é que você entra no registro do Windows, né? Para começo de conversa. Você abre o menu iniciar e você escreve registro. Registro. De preferência escreve certo, né? Aí. Que você vai cair aqui, ó. Editor do registro. Você clica aqui e ele vai pedir autorização para você. Diga-se de passagem. Aí você fala sim. E ele vai abrir isso daqui para você, ó. Então, eu já estou na pasta que ele estava aqui porque eu dei uma checada. Primeiro para ver se essa pasta existia mesmo, né? Quando eu faço o vídeo para vocês aqui, eu faço isso para vocês. É... Eu testo primeiro para não dar ruim aqui para vocês depois, né? Então se não dá ruim aqui, então não vai dar ruim para vocês também. E vocês vão cair nessa tela aqui. Lembrando, tá? Que você vai perceber a diferença de acesso a esses arquivos. Se você tiver pastas muito grandes. Então se você tem pasta que tem, sei lá, tipo 2 mil arquivos dentro dela. O Windows vai acessar muito mais rápido do que ele acessaria sem esse comando aqui, tá? Agora, se você tem, se você tem, tipo, 10 arquivos, 5 arquivos dentro da pasta, você não vai notar diferença nenhuma nisto aqui, tá? Isso aqui são para pastas que tem muitos e muitos arquivos mesmo, né? Só para ficar bem claro para vocês aqui. E como é que a gente chega nesse lugar aí? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Deixa eu jogar isso aqui um pouco mais para cá. Pronto. E aí eu posso deixar o registro um pouco mais aberto para vocês verem aqui. Eu vou até tentar aumentar aqui, gente. Porque eu sei que tem muita gente que assiste no telefone celular. Então eu quero que fique bem prático para que você possa fazer isso mesmo se você estiver usando o seu telefone celular. Então, beleza. Eu coloquei aqui. Aqui está o nosso registro. E aqui o comando. E aonde que a gente vai? A gente vai nessa pasta aqui, ó. Que está nesse lugar aqui. Que a gente vai pegar aqui no passo a passo, ó. Aonde que ela fica? Que ela fica nesse aqui, ó. HQ Curate User. A gente vai vir aqui. Aí a gente vai abrir essa chave aqui. E vai até a parte que está escrito Software. Aqui, ó. Software. Tudo e isso aqui, gente, vai estar fechado, tá? Aí você achou aqui Software. Você clica na setinha do lado dela para ela abrir, tá vendo? Aí ela abriu Software. Dentro de Software, você vai em Classes. Aí você vai achar aqui o Classes, ó. Que ele vai estar aqui, ó. E você abre ele aqui, ó. Classes. Dentro de Classes, você vai em Local. Aí você vai olhar aqui, ó. Cadê o Local? Você vai caçar ele aqui, ó. E vai achar ele aqui, ó. Cadê? Local Settings. Que está aqui, ó. Ele vai estar assim, ó. Aí você vem aqui, ó. Local Settings. É uma coisa gigante, né, gente? É bem grande. Deixa eu dar uma lá. Aqui, ó. Local Settings. Eu até me perdi agora. Aqui, ó. Local Settings. Dentro de Local Settings, você vai vir em Software. Então, você vai abrir aqui, ó. Quando você abrir Local Settings, ele vai estar assim, ó. Você vai vir aqui em Software. Dentro de Software, você vai procurar Microsoft. Cadê a Microsoft? A Microsoft está aqui, ó. Microsoft, né? Aqui, ó. Microsoft. Dentro de Microsoft, você vai em Windows, que é o sistema operacional, né? Vem aqui em Windows. Aí você vai vir em Shell. Cadê o Shell? Aí você vai caçar ele aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Shell. Abriu o Shell. Aí você vai em... Cadê? Vai em Bags. Aqui, ó. Bags. Tá aqui, ó. Você vai clicar nele. Você vai expandir Bags. Depois, você vai em All Folders. É grande, gente. Aí você vai... Aqui. Aqui o Bags. Você abre ele e vai até onde está escrito All Folders. É só você seguir... Que tá sempre... Ele fica sempre por ordem alfabética, tá? Então, é só você ir seguindo a ordem alfabética que fica mais fácil pra você achar. Vem aqui em All Folders. Você vai vir aqui. Depois em All Folders, você vem em Shell. Você clica em cima de Shell. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Não clica embaixo aqui, ó. Você vem aqui, ó. Em Shell. Nessa parte aqui. Quando você cair aqui, gente. Vocês vão criar uma nova chave aqui. Uma nova pastinha aqui, ó. Que vai ser... Que você faz assim, ó. Você clica com o botão direito do mouse, ó. Em cima da tela. E vem aqui em Novo. Nesse novo, você vai vir aqui. Em Valor da Cadeia de Caracteres. Você vem aqui. E o nome que você vai dar pra essa pasta aqui é Folder Type. Tudo junto. Não separa. Folder Type. Escreve assim certinho. Folder Type. E dá Enter. Quando você der Enter, você já criou a sua chavinha aqui dentro. E você vai dar um nome pra ela. Aí você vai dar um clique duplo em cima dela. Tá vendo aqui, ó. E nessa parte aqui, que é o valor dela. Você vai escrever isso que tá aqui, ó. Que é Not Specified. Você vai escrever do jeito que tá aqui na tela. Tudo junto, ó. Not Specified. Not Specified. Você vai fazer isso daqui, ó. Que é não específico. Tanto que dá pra você ver que tá aqui do lado até o nome dele. E você já deixou ele pronto aqui. Você vai vir aqui depois, ó. Aqui ele não pede pra você fazer um save lá nem nada. Então na hora que você põe aqui, ele praticamente já criou isso daqui. Então quando você for abrir alguma pasta aqui no seu PC, sei lá. Quando você tiver lá a seção de alguma coisa, área de trabalho. A pasta lá do download, lá do documento, coisa assim. Quando você for fazer alguma coisa assim, você vai perceber que tecnicamente é pra ele ter ficado mais apto, tá? Quando você manda ele abrir as coisas. Por exemplo, essa pasta minha aqui, ó. É uma pasta de foto. Era pra ela tá assim, ó. Que é a minha pastinha de foto, né? Então era pra ele ter aberto essa pasta desse jeito aqui. Mas o que que ele fez? Ele abriu a pasta assim, ó. É assim. Por quê? Porque assim é mais rápido para o Windows fazer as coisas. Então ele já deixa como padrão uma maneira pra você poder acessar esses arquivos mais rápido. O que que... E vamos supor que você fala, pô, Sérgio, mas eu achei um porra. Eu não gostei não. Ela não deu diferença nenhuma aqui no meu PC. Eu não achei nada interessante esse recurso. Como é que eu desativo isso? Muito simples. Você vem aqui e pega o mesmo arquivo que você criou. Detalhe, vai no arquivo que você criou, tá? Não vai clicar em outra coisa aqui. Clica só no arquivo que você criou. E faz isso aqui, ó. Deleta ele. Você clica nele com o botão da direita do mouse e vem excluir, ó. Ele vai confirmar com você. Você fala sim. Pronto. Você apagou a mudança que você fez no registro do seu Windows. É uma coisa bem tranquila pra você fazer, tá? Ele só é meio chatinho pra você chegar nele aqui. Vocês viram o tamanho da pasta que é, né? Lá do caminho pra você chegar nela. Que eu deixei na tela pra vocês aí. Mas é assim que você, teoricamente, dá uma turbinada no seu explorador de arquivos no Windows 11. Eu não tenho pastas tão grandes assim pra eu fazer o teste, tá gente? Eu fiz o teste aqui. Eu não notei realmente diferença nenhuma. Eu não sei se é porque eu uso um... Se é porque o meu Windows tá instalado em um NVMe, né? Que é um SSD um pouco mais rápido. Então, eu não sei se isso dá alguma diferença. Mas, pra quem tá usando aí aqueles HDs antigos ainda, né? Que são os mecânicos. Pode até fazer um teste pra ver se isso vai mesmo dar diferença. Na teoria, é pra ele ficar tão rápido e tão fluido como é o do Windows 10. Então, faça o teste aí. E depois escreva aqui nos comentários se realmente mudou bastante aí a performance do explorador de arquivos no computador de vocês. Então, vamos ver se isso aqui ajuda um pouquinho as pessoas que estão com alguma dificuldade pra acessar arquivos com pastas, com arquivos muito grandes, com muitos arquivos dentro dessas pastas. Tá bom, pessoal? Mas, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Técnico. Não se esqueça de dar o like no vídeo pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho pra todos vocês. Se você já for um inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda pra que eu continue a fazer meu trabalho aqui no canal, considera que eu sou membro aqui do Sérgio Técnico, pois eu vou fazer uma enorme questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Técnico. Tá bom, pessoal? Eu posto um vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração ver-vos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração pra todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!